Senhor presidente, muito boa noite a todes, a todas e a todos vocês. E friso a palavra todes porque a língua é usual, a língua é uso e em nada influencia na minha vida. Eu acrescentar o termo todes no sentido de incluir mais pessoas também no âmbito do discurso. Senhor presidente, a despeito de toda a pataquada que possa ser protocolado e ainda aparecer nesse plenário, eu quero aproveitar a deixa e pedir também o adiamento do item sexto da pauta, que é o projeto decreto legislativo 41 barra 23, visto que a homenageada a Ivanice, dos presidentes dos bancários, não está em Limeira e seria interessante a homenageada estar aqui conosco. Então a minha solicitação é o adiamento por esta sessão desse decreto. Obrigada, senhor presidente. Deliberação da liderança, Terezinha. Sim, presidente. Elias. Sim. Lemão. Sim, sim. Sim, com justificativa, presidente. Quem falou justificativa? Eu. Anderson Pereira. Vereador Isabeli, presidente, se refere-se a uma pataquada que eu não sei qual é. O vereador Ceará há pouco dirigiu-se ao vereador Elias e dirigiu-se olhando nos seus olhos. Vossa Excelência deveria minimamente, antes de criticar o meu projeto, porque a senhora nem sabe se tem voto favorável ou não, e falar olhando também nos meus olhos. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Ai, meu Deus. Rapidamente, senhor presidente, eu não posso deixar de me levantar aqui para responder ao questionamento do vereador doutor Anderson Pereira e dizer que sim, sim. Esse projeto, vereador, é uma pataquada. Não tenho mais o que dizer de um projeto além de inconstitucional e, com certeza, essa casa... Vindo de Vossa Excelência, não me assusta. Não, eu estou com a palavra, vereador presidente. Vindo de Vossa Excelência, não me assusta. Senhor presidente, retome o meu tempo. Vindo de Vossa Excelência. Mantei a ordem. Vereador Anderson, eu já lhe devolvo a palavra. Vereadora... É assim que a extrema direita costuma cercear o direito de fala. Eu não aceito atitudes dessas de ninguém que venha nesta casa e nem de qualquer vereador aqui que não sabe ouvir a posição de uma travesti eleita. e respondendo ao senhor, vereador. Ela pode dizer a linguagem que ela quiser, presidente. Mas até aqui dentro tem que usar o português. A ordem é minha, vereador. Dá para respeitar? Vereador Anderson, eu já libero a questão de ordem sua. É muito difícil respeitar? Eu me levanto aqui para responder que não é só uma pataquada. É um projeto inconstitucional. E essa casa vai discutir esse projeto, vai votar esse projeto. E eu espero, no mínimo, dessa casa, é a não aprovação desse projeto. É isso. Obrigada, senhor presidente. Agora sim, vereador, o senhor tem a palavra. Questão de ordem, vereador Anderson. Presidente, é um desrespeito à comissão de constituição e justiça desta casa que com muito cuidado avaliou o projeto. O projeto foi aprovado por constitucionalidade absoluta, passou pelas demais comissões temáticas da casa. O fato da vereadora Isabeli ser contra o projeto não permite que ela use o palanque para isso, para agradar a sua trope que está aqui, parte delas nesta noite. Eu me sinto feliz em dizer que sou vereador de direita. E é um projeto de direita, um projeto que preza famílias, que protege as crianças. Ô senhora, a senhora concordar com o uso da linguagem neutra dentro das escolas, defender o uso da linguagem neutra dentro das escolas. A senhora acha que isso é uma pataquada? O que eu vou fazer? Não é? O que eu vou fazer? Paciência. Presidente, eu vou colher os votos para aprovar o projeto, com certeza, já adianto, pedindo a complacência de todos os vereadores para que nós possamos manter a língua portuguesa como língua oficial dentro das nossas escolas. Se a esquerda quer falar essa língua, que fale na rua, não fale dentro das escolas. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Rapidamente, rapidamente, senhor presidente, eu não quero me prolongar. Projeto está adiado, presidente. Eu não quero me prolongar nesse discurso. Projeto está adiado. A gente discute isso segunda-feira, senhor presidente. O senhor citou o mandato desta vereadora nominalmente. Eu tenho, no mínimo, um direito de resposta. Tá? Eu queria perguntar, aliás, perguntar não, como se sente o vereador, doutor Anderson, cheio de juridiquês, cheio de juridiquês, cheio de querer falar fino, o campeão de projeto inconstitucional nessa casa. Isso é uma vergonha. Bom, só para caminhar, senhor presidente, eu queria cumprimentar. A questão de ordem é minha, vereador, dá para respeitar? É muito difícil. Senhor presidente, eu queria cumprimentar. É... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto